Olha só gente, começou folia de ofertas aqui do Armazém Paraíba e até sábado você vai comprar produtos com preço promocional, gente então vem pro Armazém Paraíba, muitas ofertas durante toda essa semana e eu vou falar aqui de muitas novidades pra você dona de casa olha só, pra você dona de casa que quer mais praticidade, gente oportunidade única pra você comprar o seu fogão olha só, o fogão Esmaltec 4 Boca que vem aí com um precinho muito especial hoje você encontra ele aqui na loja por apenas R$ 599 a vista ainda vai parcelar em 10x sem juros de R$ 59,90, gente temos ele em diversas cores, temos ele na cor branco, na cor preta olha só gente, fogão Esmaltec Bale 4 Boca hoje caiu o preço, você encontra aqui na loja por apenas R$ 599 ainda vai parcelar em 10 parcelinhas de R$ 59,90, gente então vem pro Armazém Paraíba temos também essa oferta muito especial em lavadoras olha só, lavadora Color Mark com capacidade para 10kg olha só gente, temos elas na cor branca e na cor prata, viu temos ela na cor branca e na cor prata e você vai encontrar hoje ela aqui com preço muito especial apenas R$ 549 a vista ainda vai conseguir parcelar em até 10x sem juros de R$ 54,90, gente então vem pro Armazém Paraíba folia de preço baixo, tá só começando e você é nosso convidado especial pra aproveitar todas essas promoções e aí e aí